Boa noite! Você provavelmente depois verá a gravação dessa live com o Fernando, mas uma live incrível com ele. A gente vai falar sobre erros comportamentais, os maiores erros comportamentais que normalmente você... Normalmente quem busca emagrecer? Você está buscando emagrecer? Vou falar você porque eu não sei, né? Você está buscando emagrecer? Se sim, é o seu caso. Então você provavelmente comete um desses erros que nós vamos falar aqui, a maneira como eles ocorrem, a maneira como eles te afetam. Então, boa noite, Lani. Seja bem-vinda. Como estão as coisas por aí? Eu só vou aguardar um pouquinho o Fernando chegar, porque ele disse que estava na rua. Estava chegando em casa e ele ia atrasar uns 5 minutinhos. Por enquanto, né? Eu vou falando aqui para você que assim, se você está enfrentando, né? Você que está ouvindo agora essa live, vai ver essa live, vai ouvir depois o podcast dela, vai ver o vídeo, a gravação. Como que você sabe se essa live pode te ajudar para você investir seu tempo nela aqui? Se você está enfrentando dificuldades no médio e longo prazo, saudades de suas lives. Que bom, Lani. Vamos lá, que hoje vou dar meu melhor aqui, o Fernando também, tenho certeza. Se você percebe que você coloca esforço, mas esse esforço, ele não prospera, digamos assim, você começa a ter resultado, mas já já o resultado ele para de ser resultado, você começa a perder resultado, se você começa a se esforçar a comer melhor, ter melhores hábitos, mas não consegue manter, você perde isso, é bem provável que você está tendo problemas com comportamentos e não necessariamente a dieta que vai resolver o seu problema. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, antes que eu esqueça para eu conseguir aí, agora sim, agora eu consigo concentrar melhor aqui em vocês. Então, se você de fato está colocando esforço, mas esse esforço parece que ele é maior do que o resultado que você tem, sabe? Parece que o resultado que você tem é engolido pelo esforço que você faz. Quando você também coloca esforço, faz esse esforço, você não consegue manter ele, né? Você faz por um tempo, mas de repente vai tudo embora e você não consegue manter. Nessas situações, é bem provável que o problema não vai estar em dieta não, vai estar em comportamento, vai estar na maneira como você está lidando com esses hábitos, com a comida, o que for que está acontecendo. Então, aí é o seu caso, aí eu posso te falar que assim, você precisa ver essa live, você precisa ouvir esse podcast, porque nele vai ter aquilo que você está precisando. Nós vamos falar aqui sobre os maiores erros comportamentais de quem busca emagrecer, de quem está buscando perder peso. Quem tem normalmente dificuldade em ter uma boa relação com a comida, normalmente a comida ela vira uma fuga, normalmente ela vira... Nossa, tem gente, né? Hoje em dia tem cada vez mais gente assim. Olá, Kellen, tudo bem? Michelle, prima, Carol, Marcelo. Tem cada vez mais pessoas que parece que o único prazer, a única felicidade do dia, da pessoa, a Sara aí, que legal, é comer. É seu caso? Se é seu caso, é muito importante que você fique aqui. Porque eu acho que nesse caso, é o caso mais triste, né? Porque pensa, no seu dia, somente o comer ser um momento de alegria, um momento de prazer, é só o comer mesmo que vai te dar uma felicidade no seu dia? Parece que o seu dia, tirando o comer, não tem mais nada de legal, não tem mais nada de interessante, não tem mais nada de prazeroso. Se esse é o seu caso, é bem importante que você fique aqui, tá? Porque isso é uma consequência de, normalmente, maus hábitos. O Fernando acabou de mandar um WhatsApp aqui falando que ele chegou, ele já vai entrar. Provavelmente é um reflexo, uma consequência de um acúmulo de comportamentos, um acúmulo aí de maneira de lidar com a comida, com o seu dia. Gente, cada vez mais, eu entendo que as pessoas, elas não precisam de ajuda pra saber o que elas têm que comer. Elas sabem o que elas devem comer. Elas estão precisando de ajuda pra saber como elas fazem isso. Porque elas se acostumaram tanto, tanto, acostumaram tanto a fazer o cérebro delas a, por exemplo, somente ver prazer na comida, somente, aliás, vai resolver alguma coisa, tá com muita frustração, tá com muita preocupação, ansiedade, precisa, é uma necessidade ter a comida pra conseguir controlar esses sintomas, tá cada vez mais pessoas assim. Então, nesse caso, não vai ser dieta, não. A dieta te falando que você precisa comer é a última coisa que você precisa. Porque isso vai fazer você descontar totalmente, né, mais cedo ou mais tarde, de uma maneira bem grave, desenfreada, esses comportamentos na comida, certo? Uma coisa que eu queria pedir, o Fernando já vai entrar, acredito. Uma coisa que eu queria pedir pra vocês que estão aqui já, ou que vão ver depois a gravação, né, vão ver o podcast, já vai começar a live. Então, eu peço que você é o seguinte, conhece alguma pessoa que tá tendo dificuldade com perder peso? Conhece alguém? A Sara aí, Sara, se você estiver ainda aí, compartilha essa live lá no nosso grupo de mentoria. Lá no nosso grupo de mentoria do emagrecimento. Fala, pessoal, vem que a live tá começando. E pras outras pessoas que estão aqui, compartilha, chama uma pessoa. Chama uma pessoa só. Pra você ficar chamando tanta gente, não. Chama uma pessoa que você sabe que tá precisando de ajuda. Alguém que tá precisando de ajuda com emagrecimento, que tá sofrendo, não tá conseguindo. Vai e volta, vive uma gangorra. Uma, como eu falo, montanha-russa e destrói gangorra. Gangorra russa. Essa é a nova, né? Então, montanha-russa, uma gangorra, com peso, com a comida, essa pessoa precisa estar aqui hoje, tá? E pode ser você o instrumento que vai trazê-la aqui essa noite pra ser ajudada. Então já chama uma pessoa aí que você sabe que vai ser ajudada. Tá bom? Eu vou chamar o Fernando aqui, que eu já vi ele ali. Onde que é mesmo? Acho que é aqui. Aqui, convidar. Legal. Aí, ó. Mostra a câmera da frente, a câmera de trás. A sua mochila. Era só virar a câmera, não precisava sair, não. Deixa eu chamar de novo. Era só apertar no botãozinho de virar a câmera. Precisava fechar, não. Tem um botãozinho aqui em cima. É a flechinha, assim, ó. Ah, acertou. Aê. Como que está, querido? Deu certo chegar em casa? Deu, graças a Deus. Acabei de chegar. Aê, que bom. Deixa eu só ajeitar o meu tripé aqui, que eu acho que ele tá... Aí, agora. Ele tá numa altura boa, vamos ver. Tá? Tá. Ficou melhor. Fiquei encaixadinho melhor aqui. Como que você tá, Fernando? Quanto tempo que a gente não se fala aqui no Tete a Tete? Tá tudo bem? É verdade, cara. Essa correria. Já estamos já em julho. Finalizando julho. A metade do ano já foi, né? A metade do ano já foi. E ano de Copa do Mundo? Ano de eleição? Cara, eu nem lembrava que tinha Copa do Mundo, mas é verdade. Tem mesmo. Você não curte muito o futebol? Eu já dei muita bola pra isso. Hoje em dia, não me, sei lá, palavra usar, mas não vejo mais graça, sabe? Sério? Não vejo mais graça. Mas já fui doente, já. Ixi. Ah, eu gosto da besta, viu? Como diz o Milton Neves, é a coisa importante das menos importantes. Entendi. Que legal. Cara, primeira coisa, né? O pessoal já tá chegando aí. E eu gostaria muito de agradecer o seu aceite por você estar aqui, por você estar disponibilizando um pouco do seu tempo. Tava comentando com o pessoal aqui antes de você chegar, né? Que você tava na rua, você tava correndo pra chegar. Então, gente, né? Vamos valorizar aí o tempo do Fernando. Realmente, ele dedicou um pouquinho aqui, tá cansado, terminou os atendimentos e calma aí que eu tô chegando, a gente vai entrar, a gente vai conseguir ajudar o pessoal. Então, você poderia estar descansando agora, né? Mas você tá aqui pra ajudar e se dedicar. Então, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Tem pessoas que eu acho que não te conhecem, né? Então, se você quiser fazer uma breve apresentação aí de quem é você, onde você vive, como você trabalha, resumidamente, o pessoal entender. Legal, legal. Meu nome é Fernando, obviamente, né? Sou aqui da cidade de Guarulhos e trabalho com psicologia desde 2015. E no momento eu atendo tanto no consultório como no online, né? Então, a gente acabou trabalhando de forma híbrida aí, depois dessa pandemia. E trabalho com as técnicas, né? De Bray Spot, que é uma técnica de reprocessamento de trauma, uma técnica com base na neurociência. Também trabalho com TCC, que é uma das mais conhecidas, né? Até pelas publicações científicas, que é a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. E trabalho também com o Mindfones, que é uma técnica de meditação. Então, é trazer para o aqui e agora, né? Quando a gente traz o português aberto, Mindfones é a atenção plena. Então, nessa sociedade frenética que nós vivemos, então é trazer o aqui para o aqui e agora, né? Porque, invariavelmente, nós estamos divagando o nosso pensamento. Estamos aqui, mas estamos pensando em tantas outras coisas. E é trazer essa atenção para o momento presente. Então, trabalho com essas técnicas e tenho, nesses últimos anos, me debruçado aí em trabalhar com transtornos alimentares, com as questões voltadas a sabotadores do emagrecimento. E tem sido muito interessante aí o campo de pesquisa nessa área. E é sempre um prazer... Tante gente que precisa de ajuda, né? Nessa área. Tante gente, é. Hoje, nós temos mais de 50% de pessoas obesas já no Brasil, né? E a estimativa é que em 2025, eu estava lendo isso hoje, inclusive, nós tenhamos 70 milhões de pessoas obesas no mundo. E a maior parte, a maior parte, eu arrisco estar nos Estados Unidos e aqui. É. Com concentrado, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos é o percentual maior, né? 70% por aí, talvez? De obesos? Deve estar. Se não atingiu, deve estar atingindo, né? Porque lá, realmente, o negócio é bem grave. Obesidade muito grande, né? E, Fernando, você... Com essas técnicas que você usa, você atende... É só emagrecimento ou você atende outras pessoas também que, às vezes... Não sei, qual, normalmente, os principais tipos de pacientes que você atende? Não, eu tenho atendido toda sorte de demandas, né? Então, atendo... Não atendo criança, atendo... Os ansiosos da vida. Os ansiosos... 11 milhões de ansiosos, né? No Brasil. Então, atendo as mais variadas áreas, assim. Tipo, de demanda. Ansiedade, depressão, agorafobia, toque. Toda sorte de demanda que chega no consultório, né? Relacionamentos. Então, a gente tem se envolvido aí com essa área. Mas tenho me inclinado bastante por essa área de transtorno alimentar. Acho que a gente vai, de certa forma, a vida vai nos levando, vai nos empurrando para uma área em específico, né? Então, as demandas vão chegando, os pacientes vão nos procurando. Aí você vai sentindo o ímpeto de trabalhar com mais intensidade, com amor, com dedicação na determinada área, né? Então, eu tenho me esforçado e trabalhado demasiadamente para ficar full time nessa área de alimentação, né? Então, no futuro breve, os projetos que eu tenho desenvolvido é para realmente trabalhar somente com essa área, né? Os outros pacientes que estiverem aqui, não escutem isso, tá? Por favor. Que legal. Que legal. Cara, eu acho que hoje, né? Depois dessa introdução bacana aí, depois eu vou até conversar com você, confesso, sobre aquela primeira técnica que você falou lá. Porque eu nunca tinha ouvido falar dela. Posso dar uma introduzida aqui, se sobrar uma gordurinha de tempo aí, eu posso falar um pouco sobre... Legal, legal. É, vai ser legal. Me lembra de no final a gente falar um pouquinho disso. Porque eu fiquei curioso. Tudo que é relacionado à mente e psicologia, eu gosto. Cara, eu selecionei, não sei se você chegou a fazer isso, deu tempo, alguma coisa assim, tipo. Eu selecionei aqui, assim, quatro pontos. Não para a gente seguir eles necessariamente, mas que talvez a gente não possa esquecer deles. Porque eu acho que quem vem para essa live, quem vem para esse podcast aqui, depois gravado, espera isso, né? Mas a gente pode fazer mais ou menos naquele esquema que a gente fez anteriormente, um bate-pato, que eu gosto bastante, né? É, eu gosto bastante. Quando a gente fala, por exemplo, de erros comportamentais, vem a ideia. Então tem acertos, né? Se há erros, há acertos. Eu fico sempre pensando assim, hoje em dia, na sua visão na psicologia, na sua prática e tudo, e até como ser humano, como pessoa, sem ser o profissional também, né? Você percebe se tem, às vezes, alguma coisa que é principal em fazer as pessoas começarem a se acostumar com o comportamento errado? Porque elas não percebem que é comportamento errado, né? Elas não percebem que você vai fazendo comportamento e vai se acostumando com eles. Chega um momento que vem, talvez, a consciência, alguém traz, né? A consciência chama a atenção da pessoa, da onde é diagnóstico e tudo. Mas você acha que tem alguma coisa, predominantemente, hoje, assim, que colabora para as pessoas entrar em um ciclo de comportamento equivocado, ruim, não sei como que a gente pode chamar, ou talvez não acertado para aquilo que ela quer, né? E que ela não se dá conta? Talvez, se a gente trazer aqui a tona, né? A atenção na nossa visão, a pessoa possa ficar um pouco mais atenta. Você tem alguma opinião sobre isso? Ô, Rafa, a gente pode pensar que é multifatorial. Sim. Então, talvez, sacramentar que existe, de fato, um comportamento que seja o mais importante, eu acredito que não, porque existem muitos panos de fundo que podem acontecer ao longo da história dessa pessoa, que é o que vai reverberar esse comportamento que pode ser disfuncional. É, eu não sei se eu me fiz claro, eu não, talvez eu não expliquei direito, não era relacionado ao comportamento principal, mas, assim, algum elemento que colabore para a pessoa começar a desenvolver comportamentos equivocados. Por exemplo, eu vou falar um pouco da minha opinião. Eu vejo que, hoje em dia, há dois principais, assim, na minha visão, trabalho e redes sociais, tela, o que a gente tem de tela. Porque, às vezes, o trabalho, a gente começa a, sem perceber, né? Eu tenho uma frase que eu não vou lembrar perfeitamente dela agora, mas a ideia dela, acho que vai ilustrar bem, você vai entender o que eu quero dizer. Ela diz assim, que a gente tem, lembro-se, são cinco ou seis bolas na mão. Uma dessas bolas, ela é de borracha, as outras são todas de cristal. A de borracha, ela é o trabalho. Mas de cristal, é família, saúde, amigos, e acho que tem mais alguma coisa. Espiritualidade, não sei, alguma coisa assim. Por que que a pessoa, o pensamento faz essa metáfora? Porque se você deixa essas de cristal cair, ou seja, se você para de focar nelas, ou se você diminui o foco delas, sei lá, né, subestima a importância delas, isso simboliza o cair no chão, quebrar. Então quebra, porque é de cristal. O trabalho em si, ele é de borracha. Então, se ele cair, ele pinga. Aí você pode pegar ele de novo. Ou seja, você vai ter outras oportunidades, você vai ter outras... Só que assim, no consciente, a gente não traz isso. Porque a gente normalmente quer status, a gente quer reconhecimento, a gente quer progresso financeiro e tantas outras coisas. Então a gente acaba fazendo o trabalho um pilar muito grande, às vezes até engolindo outros pilares. É isso que eu estava querendo dizer, sabe? E às vezes por você se render a uma vida, ao trabalho, os seus comportamentos podem facilmente perder o rumo. Vamos chamar assim, sabe? Redes sociais também. Mas assim, é que o trabalho, praticamente todo mundo trabalha. Então por isso que eu... Entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. Se a gente for pensar hoje, nós chamamos até de síndrome da mulher maravilha, né? Especialmente as mulheres, quando elas precisam trabalhar, precisam dar conta, de fato, do casamento, dar conta dos filhos, e ali ela... E delas mesmas. E delas mesmas, quando na verdade elas não cuidam de si mesmas, né? Então elas não se priorizam. Então quando você traz à tona essa questão do trabalho, é justamente isso. E o tempo que a pessoa tem pra olhar pra si, é o tempo dela abrir a geladeira e comer o que vê lá. Nossa, é verdade. Ou sentar em frente ao Netflix, né? Eu entendi. Ou sentar em frente ao Netflix, qualquer coisa. Com a comida ainda, né? Na mão. Porque... E aí está distraindo-se, né? Não está prestando atenção. Não está tendo atenção plena no alimentar. Então, invariavelmente, essa síndrome da mulher maravilha está muito presente nas nossas famílias, né? As mulheres têm que dar conta de tudo. E o pior, nunca se sentem suficientes. Então, suficiente. Elas podem fazer de tudo com o pouco tempo que elas têm, mas ainda não sou uma boa mãe, não sou uma boa mulher, não sou uma boa profissional, porque, de certa forma, ela tem pouco tempo, não consegue lidar com as demandas que lhe surgem, né? E fica nesse ímpeto de insatisfação. Nossa, faz total sentido. Isso é muito real. Isso é muito real. Porque, assim, o meu público preferencial é mulher, né? Então, eu vejo isso realmente. E eu já atendi casos, Fernanda, em que, desde criança, né? Porque tem coisas que você sabe disso perfeitamente. Tem coisas que lá na infância é moldado uma história, e a pessoa se vê refém daquela história para o restante da vida. em que, por exemplo, tinha irmão mais velho, e esse irmão mais velho sempre recebia maiores atenções. Sempre comparavam ela a ele. Sempre ele era o modelo, podemos dizer assim. E aí ficou embutido uma história dentro da cabeça dessa paciente que ela precisava ser tão boa quanto. Então, se ela não recebia os mesmos elogios, se ninguém comparava alguma coisa com ela, porque se estivesse comprando é porque ela estava sendo muito boa, né? Ela não se sentia merecedora e nem que ela tinha feito melhor. Então, o feedback externo era obrigatório. Se não houvesse, ela, por exemplo, se fosse alguma coisa ligada ao trabalho, ela entraria no Arqueaholic tranquilamente, porque ela precisaria buscar aquilo. Era uma necessidade de buscar aquilo. Então, isso é tão real que, tipo, isso é só um exemplo, né? Mas as mulheres realmente, eu acho que são as mais afetadas por isso, por conta até de como a nossa sociedade ainda é, né? De menos valorizar, de sempre priorizar mais a figura, de alguma maneira, a figura do homem. Então, a mulher também, ela se cobra, né? Porque ela não quer ficar pra trás. E eu, se eu fosse mulher, eu não gostaria de ficar pra trás. Só que é uma questão de... É o que você falou. Trazer uma consciência maior, trazer uma presença maior e desenvolver uma melhor conduta, né? Que aí começam a entrar os comportamentos. Claro que tem muitas outras coisas de plano de fundo, como você mesmo falou. A Sarah ali, ó, que é a nutricionista amiga minha e mentoranda minha. Ela falou, tá falando comigo a hora que você tava falando. Eu me recordo até de um estudo que foi feito com ratinhos, né? Porque, obviamente, quando eu não consigo alcançar aquilo que eu vislumbro, aquilo que eu planejo, o estresse tá ali presente. E quando esse estresse tá presente, naturalmente eu vou, talvez, buscar um alimento pra satisfazer essa lacuna, né? Pra ter uma fuga. É. E aí foi feito um estudo com dois grupos de ratinhos e estressaram, né? Um grupo desses ratos e os outros ratos estavam não estressados, né? Desestressados. E aí o que fizeram com esses dois grupos, né? deixaram eles por um longo período de fome, né? E depois deram aquele óleo, sabe aquele... Sei lá, aquela bolachinha que principalmente as crianças não estão aberta. É, e é uma das minhas favoritas. A favorita, né? Eu sou criança nisso. Então deram essa bolacha pros ratinhos, né? Pros dois grupos. E o grupo dos estressados comeram essas bolachas absurdamente. Compulsivamente. Tanto quanto outros comeram de forma muito moderada. Então, o que significa dizer quando nós estamos estressados, né? O quanto... Essa comida, ela vem como um fator de... de trazer realmente esse alívio. Onde na verdade não é. Eu costumo dizer que... Que a comida é a maior droga que existe, né? Porque, de certa forma, as pessoas usam ela como anestésico pras maiores necessidades e vicissitudes da vida, né? Então, é a maior droga por quê? Porque ela é associada, porque todo mundo come. Só que ninguém vai chegar pra você e falar assim... Meu, você tá jogando na comida. Você tá se afogando na comida, cara. Tá? Então, é diferente daquele que usa a cocaína, que usa um crack, que é muito mais claro e evidente, né? Que ele tá se viciando naquilo. Mas quantas... Eu digo mais... A nossa... Pode falar. Perdão. Não, eu comentar que... Eu digo mais que a nossa sociedade, ela tá habituada a fazer isso com... com álcool. Com álcool. Visto que o álcool, ele é social. Não, eu bebo social. E às vezes, aquele momento social da pessoa é onde ela tá fugindo de toda a realidade dela. Só que... Você não vê, por exemplo, músicas. Não é crítica à coisa, não. Tá, gente, eu gosto de algumas músicas e tudo, né? A gente precisa ser mais consciente e trazer isso pro nosso consciente e tirar do inconsciente. Mas você não vê músicas falando que tá tudo bem, por exemplo, você ir lá e é cool e é legal, é descolado, é você ir lá comer uma torta, um bolo porque você tá triste, etc. Mas fala que é cool você beber até cair porque você tá triste, porque você não tá legal. Então, porque a gente ouve músicas e a mídia reforçando algo, a gente tende a considerar, ok, era a mesma coisa na época de cigarro, né, Fernando? Quando ainda era todo aquele... O comum. Eu era criança, mas não lembro muito disso, mas depois em estudar, né, a gente vê como que era. era muita coisa vista como cool, legal. Às vezes até bonito, né, a pessoa lá que fumava. Eu lembro uma... Eu não sei se você vai lembrar, na época que eu era criança, eu lembro de uma propaganda que ainda era permitida aquelas propagandas, né, de um whisky chamava Dreyer. Você lembra desse whisky? Dreyer? Nem sei se existe mais. É whisky ou conhaque, hein? Conhaque, conhaque. Obrigado, conhaque. E aí, a propaganda era uma pessoa estressada, meio pedavida, sabe, preocupada, e aí falava assim, tome Dreyer, desce macio e reanima. Que era o quê? Era uma cultura pra te falar que, olha, essa solução tá aqui, né? Bebe-se conhaque aqui que você vai conseguir passar por isso de uma maneira mais fácil. Hoje a gente tem isso na comida, como você mesmo estava falando, né? Porque de alguma maneira também, aqui seria muito longo a gente aprofundar, né? Mas se a gente for pensar por que a indústria da bebida ela não mudou isso ainda? Porque tem muito lucro por trás. Onde há dinheiro, não há uma mudança ali ou vai haver muita resistência àquela mudança. Mas na área da comida, que podemos dizer que ela é um pouco menos lucrativa do que as indústrias alcoólicas, ainda a gente consegue ver isso. Em que perceber isso, sabe? Que tipo, a pessoa ela tá triste, ela vai e come, a gente consegue ver como é errado, porque não há uma, não há tanto como há no álcool, até há, mas não há como, não há tão quanto como há na indústria do álcool, um reforço, sabe? de você, que tá tudo bem você beber, porque na segunda você pode retomar a vida normal, mas se a gente for analisar o mesmo comportamento, né? É o mesmo, um você tem ressaca de dor de cabeça e que seu corpo fica todo arrebentado, no outro a sua ressaca é mais moral. Às vezes você tem uma diarreia por conta de tanto açúcar, não sei, né? Mas assim, o comportamento é o mesmo. É isso mesmo, Renato, deu duro, tome um drear, desce macio e reanima. Era essa a propaganda. Eu lembro dessa, dessa propaganda. Então assim, até o álcool, né? Eu sempre abordo com os meus pacientes que é importante a gente ficar atento, porque a gente não vai ver, você pode até ver pessoas falando alguma coisa do que você tá comendo, mas raramente você vai ver alguém falando do que você tá bebendo, principalmente se essa pessoa bebe. porque se tornou cultural. E a gente precisa tomar cuidado porque dentro disso, nesse pano de fundo todo igual mesmo você estou, vão começando a se construir os comportamentos. Né? E você pode falar com mais precisão do que obviamente, mas o quanto esse uso deliberado de álcool pode comprometer a pessoa que tá num processo de emagrecimento, né? Sim. Primeiro porque de uma maneira aguda ela perde um pouco da capacidade de decisão dela, né? O álcool tira isso. Então se, por exemplo, eu vou pra uma festa e vamos supor que eu gostaria de ter melhores escolhas ali. Se eu fico bebendo, o álcool ele vai tirar um pouco da minha consciência, né? E aí eu fico, eu brinco com os pacientes que eu fico mais com a porteira aberta. Eu fico mais fácil em questão de aceitar as coisas e tudo mais, né? Então só nisso a pessoa já perde o controle, né? Ela já perde o controle dela em si. E sem contar também, obviamente, que por fazer isso a pessoa pode acabar comendo mais. Aí ela bebe, ela perde a noção da quantidade do que ela bebe, do que ela come. Ali é muito, 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 muito mais fácil ela ceder ao ah, eu já bebi até aqui e vou continuar bebendo. Se já é difícil você ceder esse tipo de pensamento, são, imagina já alegre ou bêbado. A hora que esse pensamento vem, ele passa direto. Você nem questiona ele. Tipo, se eu já bebi até aqui, eu vou até o fim. Extrapola o limite, né? Né, Rafa? Extrapola o limite. E nós, nós, enquanto seres humanos, tendenciosamente podemos pensar que felicidade é o desejo, é o desejo que eu tenho, né? Na verdade, de fazer o que eu quero no momento que eu quero da forma que eu quero. Isso é adolescência, né? Isso é adolescência. Esse pensamento é imaturidade, né? E na verdade, é mais um comportamento negligente e onde eu só atendo aos desejos daquele momento. É como se eu estivesse dizendo pra mim mesmo. não importa o amanhã, que se exploda o amanhã. Eu quero me satisfazer agora, né? Então, quando eu não tenho limite na minha vida, eu sou imaturo. Não é que eu sou feliz. Não é que eu sou alegre. Não é que eu sou independente. Na verdade, tudo na vida precisa de limite. E muitas vezes, eu posso acreditar que essa falta de limite é que eu sou um cara maduro, onde na verdade não é. Sou um cara livre, né? Confunde-se liberdade. Eu tenho um filho de três anos e um de cinco anos. E eu de três anos, se ele estiver mexendo ali na tomada, eu posso chegar pra ele e falar assim, você não pode mexer a ele. Ele pode acreditar que ali é uma brincadeira pra ele, ok. Então, assim, o quanto eu preciso colocar limites pra ele. E aí, trazendo pra nossa realidade, nós enquanto adultos, o quanto às vezes a gente não trabalha com limites. Então... A gente foge de limite, né? O limite é a evidência do quê? É a evidência da maturidade. É quando eu penso... Nossa, muito legal essa frase. É quando eu decido... Quando eu decido hoje pra não pensar nas consequências... Quando eu penso nas consequências do amanhã, né? E nós... Limite é a presença da maturidade. Essa é a evidência da maturidade. E nós podemos, às vezes, ter dificuldades de pensar nesse amanhã, né? Então, eu, de certa forma, não me preocupo com a minha aposentadoria, não me preocupo com o que vai suceder amanhã, com o meu pezinho de mesa, né? Então, o quanto às vezes... quanto nos preocupamos com o momento presente e não deixamos, né? Ter esse viés de maturidade, acreditando que eu preciso semear hoje pra colher um futuro melhor amanhã, né? E muitas vezes eu acabo degringolando por quê? Porque, ah, se eu... Se eu tava vivendo uma reeducação alimentar e em dado momento eu fui lá e pisei na jaca, quer saber? Eu vou continuar assim. Sim. Então, eu costumo citar o exemplo assim. Não houve limite, né? Não houve limite. Imagina aquela mulher, vamos lá, hipoteticamente aquela mulher, ela tá todos os meses guardando mil e quinhentos reais, juntando mil e quinhentos reais pra que ela possa ter uma grana pra dar entrada numa casa. E aí, ela é fidedigna a contenção desse recurso. Só que um dia ela tá passando numa avenida onde tem umas blusinhas, sabe? Muito bonitinhas. E ela vai lá e acha por bem comprar uma dessas blusinhas. E ela acaba gastando ali uns quinhentos reais de blusinhas. Na lábia da vendedora ou do vendedor. Na lábia da vendedora. E quando ela vê, ela desinterou esse valor. Não é? E aí vem o eu mereço, hein? Semelhante ao eu mereço. O jaquei. O jaquei. O eu mereço e o jaquei, né? Ela falou, quer saber? Eu já desinterei. Eu vou gastar o resto. Por que ela não para ali e fala assim, não, eu vou continuar com esse recurso, recuperar esse recurso e no mês que vem eu volto? Trazendo pra, fazendo essa analogia pra quem tá num processo de emagrecimento, quantas vezes por uma recaída você acaba gastando os mil reais. Você acaba desinterando e gastando os mil reais. Onde, na verdade, você deveria colocar de certa forma esse limite, né? Porque você tem um projeto. Porque você tem um projeto. Aquela confiança, aquela autoestima que estava se solidificando é derrubada por conta de um pensamento como esse. A pessoa tá lá assim, voltando a acreditar em si. Ela tá voltando a perceber que ela ou ele, não importa, tem ali um poder na palavra, tá sendo fiel a si, tá sendo leal às escolhas. E quando eu falo isso, tá gente, não tô falando de perfeição, da pessoa ser um marionete que só come comida saudável, nada a ver, é o equilíbrio mesmo, mas a pessoa ela é leal ali às suas escolhas e tudo. E aí, por acontecer algo disso que o Fernando acabou de falar, por exemplo, tava indo maravilhoso, agora os casamentos estão voltando, pós pandemia, filme um casamento agora esse final de semana, vamos supor que eu tivesse exagerado lá. E aí, eu poderia pensar o quê? Nossa, mas já que eu fiz isso, não faz nem sentido eu ir treinar hoje, que era segunda-feira, né? Ah, vou deixar, vou curtir um pouco mais, aí por que eu já não fui? Eu penso, já que eu não fui treinar, ontem foi casamento mesmo, me ofereceram agora alguma coisa pra comer ali, coisa que normalmente eu não comeria agora, então eu vou comer também. Aí ela vai, ela ou ele, vai de um em outro, a gente já tá falando de comportamento, tá gente? Isso aqui é comportamento. Vai de um em outro, vai levando, você percebe que é, é um convencimento, né Fernando? Você pega um fato e você se convence que outro tá tudo bem. Aí você pega esses dois que aconteceram, se convence que um terceiro tá tudo bem. Sendo que você poderia, como o Fernando mesmo disse, a presença da sua maturidade, falar, opa, limite. Então, eu curti um casamento? Curti, foi legal. Curti aquilo que a pessoa me ofereceu? Curti, foi legal. Mas amanhã eu movo o dia e eu sou fiel ao que eu escolhi. Eu volto às minhas decisões, aos meus princípios, à minha conduta, que estavam me fazendo tão bem. Né? Cara, isso é muito, isso é muito, isso é muito real. E essa frase, né, ainda tem esses pensamentos. Pois é, Lano, porque entra nisso que o Fernando, ele tava, ele tava comentando, né? É ausência de limite. É ausência de limite. Então, a gente precisa começar a ver o, isso é um esforço que eu tenho feito e tenho feito muito bem, Fernando, eu confesso. Eu na minha adolescência eu era bem assim, como fala aqueles, aqueles adolescentes, ai, não é radical, é... Me ajuda aí. Mas é que, rebelde, opa! Rebelde, que nunca olhei pro limite com uma coisa boa. Por quê? Isso adivinha muito da minha insegurança, né? Depois da terapia eu descobri. Mas pela insegurança, a hora que eu vi um limite, eu sentia ameaçado. Aquele limite, ele me ameaçava um pouco da segurança que eu conseguia com os meus extravasamentos, podemos dizer assim, sabe? Então, eu fui uma, sou uma pessoa que encontrei no limite resposta pra muita coisa, perfeito, resposta pra muita coisa, encontro solução e eu vejo um baita de um caminho, assim, que me trouxe paz, cara. Foi no limite onde eu comecei a descobrir algumas paz, assim, fazer paz comigo e ter paz com algumas coisas que antes eu não tinha, né? E agora, ao você falar isso aí, que tipo, o limite, ele é uma consequência, né? Da maturidade, da presença da maturidade na vida da pessoa, eu acho que começa a nos ajudar, não sei pra quem tá assistindo e tá ouvindo depois do podcast, a ressignificar o que a gente entende de limite. Porque, às vezes, pode ser que viva dentro de nós um adolescente rebelde. E quando vê um limite, né? E quando vê um limite, se sente ameaçado, mas você não precisa se sentir ameaçado. A gente pode começar a olhar isso como uma escolha de autocompaixão pela gente, de sabedoria, né? De escolher alguma coisa que realmente é algo melhor. Porque decisão afobada, a chance de dar ruim, pra não falar outra palavra, a chance de dar ruim ela é muito alta, mas uma decisão acertada, ela tende a nos ajudar muito. E até, se você me permite, Fernando, eu gostaria de falar uma técnica aqui que não é minha essa, né? Eu aprendi com o Jerônimo, ele é um coach, eu considero ele um mentor pra mim e eu vi ela já em um livro também, mas não vou lembrar onde. Que é uma técnica simples, que vem do inglês sleep on it, que é você dormir sobre isso. O que que isso quer dizer? Primeira coisa, a gente tende a tomar piores decisões ao final do dia. Tanto é que teve pesquisa que demonstrar, não sei se você já chegou a ver, Fernando, que há maiores traições de relacionamento ao final do dia do que pela manhã. Por conta disso. A pessoa não vê limites, acredita que pode, a baixa de poder de decisão é ruim, né? É. Então, pra gente ter piores decisões ao final do dia, já é um fator. E a gente não deve tomar uma decisão importante normalmente ao final do dia. Então, a técnica, o conselho é durma sobre isso. Amanhã, num novo dia, você vai estar com uma cabeça melhor, com um pensamento mais claro, então você vai poder tomar uma decisão mais acertada. Faz sentido, né? Sim. Isso chama-se fadiga intelectual, né? Foi um feito... Muito legal. Foram feitos diversos estudos sobre isso, né? Esse nome é novo, melhor, faz sentido. Foi feito o estudo com dois grupos, grupos de juízes e grupos médicos, né? Não sei se você conseguiu ler sobre isso, mas é interessante que quando verificaram que os médicos haviam trabalhado turnos excessivos, o número de antibióticos que eles prescreviam para as pessoas sem necessidade era muito maior, né? Porque eles já estavam fadigados e o nosso cérebro em virtude da plasticidade, ele acaba sendo fadigado. E os juízes também, né? Os juízes, eles davam menos sentença na parte, no período vespertino, na parte da tarde, do que na período da manhã, porque eles ficavam naquele comportamento de indecisão. Isso, isso. o que você está falando é, quanto menos decisões nós pudermos tomar, melhor, né? Verdade. Já dizia o... o... nossa, o Steve Jobs, né? ele usava preto, né? Segundo a teoria, ele usava preto justamente porque para tomar menos decisões, né? Então, ele abria a porta do guarda-roupa dele e não precisava ficar olhando se eu vou usar rosa com amarelo, preto com vermelho, não. Era preto e jeans. então ele usava... isso minimizava a quantidade de decisões, né? Então, é justamente isso. Quanto... as decisões mais importantes a gente tem que tomar justamente no período do dia, né? Porque chega a noite a gente realmente estamos fadigados e a comida acaba entrando no circuito aí, né? Eu não vou ter... Nosso poder de decisão, né? É verdade. Eu não vou ter aquele feeling de preparar uma comida mais mais saudável. Eu vou atrás de comidas mais fáceis, né? Porque eu decidi muito. Eu não vou me dar o luxo de ficar olhando no... no... no menuzinho o que que eu vou fazer, o que que eu vou... Não, eu vou comer o que tiver na minha frente. Sim. Te ouvir falar isso me fez lembrar de um dos... um dos comportamentos que eu fiz questão de anotar aqui pra não esquecer de trazer pro pessoal que é o... evitar, né? Não, não, porque o não ele é generaliza total, mas evitar tomar novas decisões. Quando a gente normalmente toma uma decisão, aí depois a gente fica o quê? Se convencendo de por que que eu posso... Eu poderia tomar uma decisão diferente. Por exemplo, a pessoa lá decidiu que... vamos supor que ela iria cozinhar ou iria comprar as marmitinhas dela lá pra semana e ao longo da semana não iria entrar delivery. Não iria entrar delivery. Só iria entrar delivery no final de semana. É uma decisão que a pessoa tomou, né? E aí por algum motivo, alguma pessoa, um dia, uma semana que tá sendo muito puxado, cansativo e tudo, a pessoa lá começa o quê? Mas será que eu não poderia fazer isso hoje, essa semana? Isso a gente começa o quê? É quebrar, né? Aquela decisão que a gente tomou. É decisão atrás de decisão. E a decisão cansa como o Fernando ele falou. E sem contar que esse tipo de comportamento ele pode ser um gatilho pra aquele comportamento anterior que a gente falou. Nossa, mas já que ontem eu pedi uma pizza mesmo, por que não pedir hoje um... Sei lá, um temaki. Um temaki, um Beirute, um negócio assim. Aí é outro dia que você vai lá e pede e outro dia que você quebra a sua palavra. que vem muito, né? Não fiz questão de trazer isso. Eu gosto muito daquele livro Os Quatro Compromissos. Você já leu? Da filosofia da biblioteca? É um livro extremamente fino, mas é um tesouro pra vida. Recomendo pra todo mundo, literalmente. Um dos compromissos lá é seja impecável com sua palavra. Isso faz muito sentido porque quando você tende a ser uma pessoa, eu não tô falando de ser uma pessoa perfeita com a palavra, né? Talvez um dia a gente consiga, não sei, mas se eu me esforço pra ser uma pessoa mais impecável com a minha palavra, eu tomo esse cuidado naturalmente. É uma conduta minha que naturalmente eu tendo a ter cuidado, né? E tipo, não, eu já decidi que será assim. Então, se eu quero comer uma pizza, eu vou pedir a pizza no sábado. Pegando esse mesmo exemplo, tá, gente? Eu vou pedir a pizza no sábado, mas aqui eu já tenho comida, eu já reservei, eu já, sabe? Eu já tomei, lá, o Will, eu dei de presente o livro pra ele. Ele leu. Gostou, né, Will? Porque ele é do meu grupo de mentoria. E esse princípio, ele ajuda muita coisa. Ele é simples, mas ao mesmo tempo muito complexo, muito vasto. Ele abrange muita coisa. Porque se eu sou uma pessoa mais impecável com a palavra, concorda que eu consigo manter melhores limites. Não faz sentido? É, vai se atribuindo pra outras áreas da vida, né? Pois é. Você tava falando que na sua adolescência você era aquele... Mais rebelde. ...garoto rebelde e gradativamente você foi melhorando seu comportamento e estabelecendo limites. O que vai acontecendo com esse comportamento? Eu tenho certeza. Hoje você é muito mais autoconfiante. Sim. Naquela época, eu era inseguro. Inseguro. E aí por que o Rafa é autoconfiante? Porque você foi fidedigno com o que você se comprometeu. É, concordo. Então, se eu chego pra você e a gente marca pra tomar um café quatro horas da tarde de amanhã num shopping XYZ aí na sua cidade e aí em dado momento eu não chego lá quatro horas da tarde. O Rafa tá lá me esperando no café e aí eu não passo mensagem pra ele e eu não dou satisfação. Você ficou totalmente frustrado com esse comportamento meu. Sim. O que vai acontecer? Você vai desacreditar de mim. Sim. Pode ser que num segundo momento a gente até marque, mas vai ser uma coisa muito mais alinhada, muito mais amarrada. Mas aquela mensagem de falta de credibilidade já ficou aí. É. E aí trazendo esse exemplo, Rafa, se a gente pensa assim das outras pessoas, quanto mais de nós. É, então. O quanto eu, muitas vezes, se eu não for fidedigno com aquilo que eu me comprometi, eu vou começar a desenvolver o quê? A falta de confiança em mim mesmo. Então, eu já me inscrevi duas vezes na academia, mas toda vez que eu vou pra academia eu paro. Ah, eu já fiz tênis, mas eu já tentei fazer tênis por três vezes e eu acabo titubeando no meio do percurso. Qual é a mensagem que você tá passando pra você mesmo? Que você não é digno de confiança em você mesmo. Quer retomar essa confiança? Quer retomar essa credibilidade? Faça jus aquilo que você se comprometeu. É. Haja vista que podem aparecer intempéries, podem aparecer vários fatores que vão te levar a desistir, mas você, pra desenvolver a autoconfiança, você tem que ser leal. Você tem que se comprometer com você mesmo. Com certeza. Uma coisa que o autor do livro, ele fala, porque assim, falando aqui, né, eu sei que parece simples, né, na prática é outra história. Mas tem uma coisa que o autor, ele indica como a conduta pra você conseguir ser fiel a esse princípio, que é você ter cuidado com aquilo que você fala. a gente, às vezes, não tem esse cuidado, a gente não filtra. Então, por exemplo, a pessoa, ela fala assim, ó, não, você vai ver, eu vou emagrecer, vou perder os 15 quilos até setembro agora e tal coisa. E muitas vezes ela fala pela empolgação, né, pela euforia do momento. Porque, gente, a motivação, ela pode vir de uma vez, ela é gostosa, ela nos contamina, mas ela não persiste. O que persiste, normalmente, é uma disciplina, é limites, igual a gente tá falando aqui, que tá dentro de disciplina, né, a motivação, ela não persiste, ela vem naquela empolgação. Então, por isso que é o que o autor diz, quando você for falar uma coisa, escolha o que você vai falar de acordo com o que você garante que você consegue fazer. Então, ao invés de eu pegar e falar, né, na euforia total, até setembro eu vou perder 15 quilos, se eu não sei se eu vou conseguir isso, mas se eu tenho certeza, ou se eu tenho uma segurança tão grande que eu consigo, por exemplo, ir três vezes por semana na academia, eu consigo perder, eliminar um, dois quilos por mês, se eu me sinto seguro com isso, é isso que eu falo. Porque quando eu escolho o que eu falo, fica mais fácil eu ser fiel ao que eu falo. Se eu não escolho o que eu falo, eu saio falando pela empolgação, não tem como eu ser fiel ao que eu falo, porque literalmente às vezes eu vou falar coisas que eu não tenho conta de fazer, mas eu falei pela empolgação no momento. E sem contar que o cérebro, ele não está, ele não trabalha com radicalismo, né, ele trabalha com... Muito verdade, muito verdade. A hora que fala não pra ele, ele pula o não, né? Ele pula o não, tipo, não vou comer doce, ele fica assim, eu vou comer doce. Então, assim, lógico, eu não quero me envolver em falar sobre alimentos, né? Porque quem maneja isso com propriedade é você, mas o quanto as pessoas radicalmente, eu vou parar de comer Nutella a partir de amanhã, né? E na verdade, essa restrição vai gerar a compulsão, né? O que você tem que fazer, obviamente, é ir substituindo gradativamente por outros alimentos mais próximos ali, né, Rafa? É, eu brinco que assim com os pacientes pra entender fácil, alimento é uma coisa que a gente tem uma relação emocional, normalmente sempre a gente vai ter uma relação emocional com alimento, é natural e é saudável que se tenha, né? O complicado é quando a gente perde o controle sobre isso, mas nós temos relação emocional com alimento. Então, se você ama Nutella, quando você come você sente prazer, você sente conforto, você vai sentir isso. Então, vamos considerar que tem um alimento que você goste muito, né? Aí eu brinco assim, imagina que você, hoje você é casado, Fernando? Sou. Então, imagina quando você conheceu sua esposa e você tava namorando ela, imagina que foi naquela paixonite lá, aquele calor todo da adolescência e aí, sei lá, ou o pai dela ou o seu pai virasse pra você ou pra ela ia falar assim, ó, você não vai mais ver o Fernando, você não vai mais ver a sua esposa. O que que iria gerar em você, né? Uma revolta, primeiramente, e um segundo momento você queria o quê? Ia querer mais ela. Ou ela ia querer mais você. Porque foi proibido uma coisa que você gosta muito, né? Então é parecido. Porque isso ativa o nosso emocional, né? Não é tanto do nosso consciente. O nosso emocional é assim, ele é impulsivo. Então, se eu tendo a gostar muito de uma coisa, emitiram essa coisa, pode ser até que naquele momento que eu tô mais motivado, lembra? A motivação, ela vem, mas ela passa. No momento que eu tô motivado, eu não sinta tanto. Mas espera ali assim, é... o calor do dia a dia, da rotina te pegar, te abraçar, que ela vai te pegar e ela vai te abraçar, a sua motivação, ela vai evaporar. Nesse momento, você vai sentir falta daquilo que você tanto gostava. E a proibição vai gerar em você gatilho pra você querer mais e mais daquilo. Como o Fernando falou, a chance de você exagerar ou desenvolver episódios de compulsão por conta disso, é muito alto, né? É muito alto. Então, eu não sou a favor de cortar, né? A única... o único momento, assim, talvez eu consideraria o cortar é se traz algum risco de vida realmente para a pessoa, por exemplo, um diabético descompensado, alguma coisa, e mesmo assim, buscar trabalhar de maneira culinária algo que se adapte. A pessoa não ficar literalmente sem, mas trazer uma modulação melhor pro caso dela. Então, assim, falar em ideia de cortar, eu não sou a favor, não. É, ótimo. Porque essas dietas restritas, né? Tão radicais, né? Instantaneamente, a pessoa... O que vem associado com isso? É fator... É fator evidente. Ansiedade e estresse. Sim. E aí o corpo vai buscar, né? A glicose, né? A glicose da energia, né? E essa glicose da energia é justamente a glicose do autocontrole. E ela tá ligada à serotonina, né? Aquele prazerzinho lá. A serotonina que é esse neurotransmissor do prazer, né? Então, o quanto você tá realmente com aquele ímpeto de fazer essa dieta, eu tenho certeza que quem já fez dieta rígida já passou por isso, né? Que é aquilo que... Eu já fiz. Você fica com aquele senso de estresse, de ansiedade tão voraz, né? Com essa busca desenfreada em querer comer algo. Porque realmente essa mensagem de não-saciedade, né? De não-satisfação chega até você. E essa dieta rígida, rigorosa, ela tá muito associada a transtornos alimentares. Muito. 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 Um comportamento que eu queria esquecer, ele também tem ligação com o estudo que a gente tá falando. Eu deixei ele aqui anotado. Teve um estudo também, se não me engano, foi na Universidade da Carolina do Norte. Acho que eu até comentei com você naquela outra live que a gente fez. Que é a confiança no futuro, né? Que tipo, depois eu vou dar conta. Depois eu vou fazer. Depois eu faço. Ele pode surgir por meio desses comportamentos que nós estamos falando, né? Perceba, né, gente? O que nós estamos falando aqui, um comportamento leva ao outro. Então eu não mantive a palavra, eu negociei comigo, passei por cima do que eu tinha prometido. Depois que eu vi que eu já tinha feito uma coisa, é mais fácil eu fazer de novo. Aí eu abandono. E aí depois vem outro comportamento ainda, né? Que é isso que eu ia falar. Eu acredito que depois eu vou dar conta de recuperar todo o prejuízo. Aquilo que você falou da moça. Tinha juntado, sei lá, já 20 mil reais. O apartamento dela vamos supor, tá, gente? Era 80, sei lá. Aí dá uma sensação de distância, né? 20 pra 80, poxa, falta 60 pontos ainda. E aí ela vai lá, gastou com um pouquinho, aí ela começou a se convencer que tá tudo bem, ela... Por quê? Porque também, de alguma maneira, ela também se contou, é bem provável que ela tenha se contado, que ela vai ter tempo de recuperar. E tá tudo bem agora, porque ela ficou... Nossa, e como isso é real? Eu já fui muito vítima desse tipo de comportamento, de tipo, você se vê tão merecedor pelo esforço que você já fez, Fernando, sabe? Nossa, se eu já passei por tudo isso até aqui, se eu passei por tudo isso até aqui, quem garante que depois eu não vou fazer também? Eu consigo sim, e eu mereço agora ter a minha recompensa? Eu mereço agora ter o que eu quero? Sabe? Não respeita os limites, esquece as suas decisões e age puramente por impulso. E esse comportamento da gente acreditar que depois a gente vai dar conta de fazer uma coisa, é muito real uma frase que a pesquisadora dessa pesquisa, uma das, porque deve ter várias, que ela disse assim, que foi uma das conclusões, né? Se de fato você não é capaz de fazer agora, você também não será capaz de fazer depois. Essa frase resume. Muito bem, porque está ligado ao princípio, né, de ser impecável com a palavra também. Se eu não estou sendo impecável agora, quem dirá que eu serei depois? Então, por que eu vou acreditar nesse tipo de pensamento, né, que tipo, depois eu consigo, depois eu faço? Não, a vida é no agora, como o Fernando mesmo disse, né, ele tem muitas técnicas aí de mindfulness, de trazer momento presente, ter a relevância e o zelo pelo momento presente, da sua decisão agora, do momento presente. Então, se eu não dou conta de ter uma decisão agora, eu vou dar conta de ter depois. É uma ilusão. Você concorda com isso, Fernando? Para mim faz muito sentido. Sim, não, faz todo sentido. E é dopamina pura, né? Porque a dopamina está ligada. A dopamina é quando eu me empolgo de forma antecipada. Não é no momento que vem o viés de satisfação. Então, estudos anteriores indicavam que era no momento que você sentia esse senso de bem-estar, de satisfação, mas não. A dopamina, ela vem quando você antecede esse ímpeto. Então, quantas pessoas vivem, de certa forma, cheia de projetos, cheia de desejos, felizes, mas aí, quando ela sente realmente a frustração, recai essa dopamina, né? Uhum. Sem dopamina, a gente não consegue agir, né? Ela é o... a nossa gasolina pra gente agir, pra gente querer fazer uma coisa. É até uma estratégia, né? Uma saída que pras pessoas que se sentem alvo desse tipo de comportamento, de pensamento, se você está tendo dificuldade, é bem provável que os pensamentos de sabotar, de renegociar o que você já tinha decidido, sei lá, eles estão gerando dopamina em você, que está gerando desejo, né? De comer aquilo, de fazer aquilo, aquilo outro. Então, se você quer se manter fiel ao que você decidiu, é importante que você use também argumentos parecidos, né? Recompensas parecidas. Claro que dentro daquilo que você quer. Então, quando aquele pensamento vira, ah, mas eu posso... Como se for que você não... Você decidiu não comer isso, tá? Durante o meio de semana. É um exemplo bem prático de dar. Você decidiu que você não iria comer, sei lá, qualquer delivery ali no meio de semana. só no final de semana. E aí vem o pensamento que tipo, não, mas você pode porque essa semana foi difícil, seu chefe judiou muito de você, sua amiga virou as costas pra você, sei lá, alguma coisa aconteceu. Então, você começa a colocar dopamina em querer aquilo, aquela recompensa, porque você merece. Então, ao invés de você ir por esse tipo de pensamento, comece a mudar os pensamentos. Tipo, mas se eu não fizer isso agora, eu vou chegar no final de semana com uma consciência bem mais leve, eu vou estar com o corpo bem mais leve e saudável, eu vou estar mais próximo, sei lá, talvez daqui a uma semana, duas semanas, eu já ver mais resultados, a disposição, a energia que eu consegui até aqui, eu não vou perder, eu vou dormir sem culpa, você começa a trazer o quê? Também recompensas. A curto prazo, se possível, e também a médio prazo. Longo prazo não tende a funcionar tanto, porque demora, você consegue perceber que demora. Não, mas daqui a seis meses eu vou estar com o corpo pra praia. Não, seu corpo não vai querer isso agora, porque vai demorar. Você precisa usar normalmente algum argumento que você tem agora ou bem próximo. Né, Fernando? Porque ele gera dopamina, aí ele vai querer. Aí ele vai querer. Porque se você fica só usando coisas lá na frente, não vai gerar dopamina, porque você consegue perceber que vai demorar. Né? Você vai estabelecendo valores pra você, né? Quando eu tenho uma cadeia hierárquica de valores, por mais que chegam situações sedutoras pra mim, eu tenho aqueles valores que são inflexíveis. Então, hipoteticamente, eu tenho o valor de não comprar no calor da situação. Então, já tá decidido isso. não, compro no calor da emoção. E aí, por mais que seja uma oferta irresistível, uma oferta sedutora, eu não vou comprar, porque eu tenho esse valor intrínseco. Eu tenho esse valor preservado. Então, quando você estabelece alguns valores, é, no seu cotidiano, na sua vida, esses valores têm que ser realmente combativos a essas seduções que surgem no meio do percurso. Pra você ser íntegro com você mesmo. Né? E eu acho que essa sua afirmativa traz uma reflexão bem importante, tanto pra homens quanto para mulheres. Por exemplo, vamos usar o exemplo que você falou aí de fidelidade e tudo mais, né? Vamos dar o exemplo de relacionamento. Ninguém gosta e quer ser traído em um relacionamento. Massa, maravilhoso. Né? Não conheço ninguém. Tipo, ah, não, vou começar a namorar pra levar chifre. Ninguém quer isso. Todo mundo quer construir um relacionamento saudável, maduro, prazeroso, feliz. E aí, então, você não quer que ninguém te traia, né? Mas, então, por que que você se trai? Né? É uma reflexão importante. Porque, se eu vejo algo, uma possibilidade, por exemplo, minha esposa me trair, meu marido me trair, meu namorado, minha namorada me trair, e eu abomino isso, me sentiria altamente frustrado, decepcionado e tudo, então, por que eu acabo dando um jeitinho de me trair? Né? Isso, isso é tão assim, pelo menos, pra mim é tão forte, porque eu, eu levo até essas coisas de uma maneira mais holística. Não sei se você também, Fernando. Porque, assim, eu acredito que tudo que eu faço comigo, eu permito que outras pessoas façam comigo também, de alguma maneira. Energeticamente falando, pra quem acredita, nisso. Né? Porque eu, eu passo a cultivar um tipo de pensamento, esse pensamento, ele faz a minha identidade energética, vamos chamar assim. Então, se eu sou uma pessoa que me trago, que eu não me levo a sério, você acha que eu vou atrair pessoas que vão ser absolutamente fiéis comigo, ou a tendência é maior de eu atrair pessoas que não me levam a sério? Por que eu faço isso primeiro? Pra mim, faz muito sentido isso, sabe? Essa conexão entre identidade mental, a energia, que a pessoa representa, né? E o que ela vai atrair a partir disso. Do ponto de vista bíblico, né? As escrituras, Jesus Cristo disse, né? Ame-se o próximo como a si mesmo. Mas não é ame o próximo mais do que a si mesmo, né? Então, você tem que amar como a si mesmo. E, já dizia uma frase de Fernando Pessoa, para ser grande e ser inteiro. Então, você precisa ser inteiro em tudo que você faz. Profundo isso, né? para ser grande e ser inteiro. Para ser grande e ser inteiro. Então, se a gente traz do ponto de vista nutricionista, nutricional, não tem como você prescrever uma dieta para um paciente seu, né, Rafa? E esse paciente combinar assim, olha, eu vou fazer dieta só de segunda a quinta. De sexta a domingo, eu não faço dieta. Peraí, isso não existe. Não tem como um médico prescrever para mim um medicamento e eu viajar e durante trinta dias que eu estiver de férias, eu não vou tomar aquele medicamento. Eu vou ficar imune àquele medicamento, não vou tomar. E aí, a gente falando da Bíblia novamente, Jesus já dizia, não tem como servir a dois senhores. Ou você serve um ou você serve outro. e tem um ditado árabe também muito interessante que diz assim, não tem como nós andarmos em dois camelos. É impossível, né? Verdade. É a mesma sabedoria, né? Você percebe? Ela é milenar, né? Passa de várias maneiras possíveis. Talvez já deve ter até algum provérbio chinês disso. Certeza que tem. Provérbio chinês tem de tudo, né? Mas isso é muito leal, né? Essa fidelidade, né? Essa lealdade que você estava falando. Porque se você não é leal primeiramente a si, primeiro, como você mesmo falou com maestria, é, eu não me levo a sério. Fica embutida aquela mensagem, sabe? Inconsciente. Eu não me levo a sério. E uma coisa que me fez lembrar até disso, uma vez que eu vi o Jerônimo, o meu mentor, falar uma vez também, que é uma coisa bem grave, é que você se acostuma a ser assim e você traz isso pra sua identidade. É como se você visse que tá tudo bem, é normal, eu sou assim. Não, tá tudo bem, eu sou assim. Você passa a se acostumar a ser assim e aí entra numa parte bem grave, né? Que aí é só com terapia mesmo, gente. A hora que você traz tua identidade é que o negócio foi assim, ó. Foi na raiz, aprofundou muito. Então, se você traz as coisas para a identidade, é muito importante a gente ficar atento e corrigir isso, né, Fernando? Verdade. Mas a boa notícia é que comportamento não tá no DNA, ele pode ser alterado. Assim como ele foi apreendido, ele pode ser, de fato, alterado, né? quantos aqui, teve até alguns comentários, né, que eu estou andando nesse piloto automático, eu estou nessa cadeia de pensamentos, tudo isso pode ser alterado. né? É possível mudança de rota. É. É até... Pode falar, Rafa. Não, eu ia falar que até dentro de uma... Eu deixei duas perguntas aqui para a gente responder, que eu acho que são legais, faz sentido, que é uma... O que fazer para corrigir o comportamento depois que eu percebo ele como ruim, né? E o que não fazer, né? Eu poderia até dizer que o que não fazer é justamente o que a gente está trazendo a tona aqui, né? No sentido de, por exemplo, não ficar retomando decisões se você tomou uma decisão, né? Verdade. Se você vai fazer uma escolha, faça uma escolha que você é capaz de manter, né? Porque aqui a gente já está falando o que fazer e o que não fazer, né? Você tem mais alguma coisa para trazer aí, Fernando? Se eu lembrar alguma coisa também, eu falo. Sobre pensar na mudança, você acreditar em você mesmo, ser autoconfiante, fazer um acordo com você e focar em você. Quando eu falo acreditar em você, significa focar em você. E focar em você não significa desfocar os outros. Não significa apertar o botão do dane-se para os outros. Mas é um predomínio de auto-observação. Você começa a se auto-observar mais. Você começa a se olhar com mais zelo, com mais auto-compaixão. É deixar de lado aquele autocontrole. Eu tenho certeza que você recebe invariavelmente... Perfeccionismo, você fala? Que tem esse perfeccionismo, que tem esse autocontrole, que não aceita as mudanças, né? E entender que a vida é cíclica, que coisas acontecem que fogem do nosso padrão, né? E ok. Não podemos ficar presos nisso. Então, é interessante você começar realmente ter esse predomínio de auto-observação, né? E tirar um pouco desse controle, sabe? Desse autocontrole que tem que estar tudo na minha mão. Sim. Você pode perceber? Você pode perceber que... Eu não vou falar tudo, porque a gente generalizaria também, né? Mas grande parte das pessoas que são perfeccionistas são pessoas que não se dão bem com o limite. Você pode perceber isso? Elas tendem a querer ultrapassar os limites, né? E por isso que eu falo, né? E isso, assim, é um pensamento meu, tá, gente? É claro que eu posso estar até errado, mas quanto mais eu vejo, quanto mais eu estudo sobre isso, assim, eu leio, mais fica nítido isso pra mim, até queria saber um pouco da opinião do Fernando. Todo o perfeccionismo, talvez não todo, pra gente não generalizar mais uma vez, mas ele é uma insegurança disfarçada. É, porque ele entra num ciclo de auto-sabotagem, porque ele acaba criando sempre situações pra decidir, e ele nunca consegue decidir, então eu preciso da ferramenta XYZ pra começar o projeto tal, eu preciso disso, daquilo, pra começar a executar, e aí você se torna um obeso intelectual, um obeso de tantas ferramentas, de tantas situações, e na verdade você não decide. Nossa, obrigado por falar isso, eu penso exatamente esse jeito. E aí vai sendo um processo de auto-sabotagem, você sabe que você vai fazer o gol, mas você vai lá e chuta na trave. Mas o famoso, eu ouço isso muito, eu não comecei porque eu ainda não consigo na minha rotina ter uma hora de exercício físico, eu não comecei ainda porque eu não consigo fazer, cozinhar, fazer ou cozinhar, cozinhar todas as minhas refeições. O que é isso? Tá condicionando uma coisa perfeita pra começar, porque ali a pessoa vai se sentir segura, sem isso ela não se sente segura, o que revela uma insegurança. O que revela é uma insegurança. E aí o caminho qual é? O caminho é justamente esse das pedras, é você começar a se acostumar com fazer menos, se manter em movimento com menos. Então, você não consegue fazer uma hora de exercício atualmente? Não consegue? Você consegue o quê? 15, 10, 20 minutos, faça isso. É o seu começo. Porque tem uma frase que várias pessoas falam de maneira diferente, mas a ideia dela é o seguinte, comece o movimento, se entre em movimento, entre em movimento que os próximos passos, os próximos horizontes vão se revelar. Se você ficar parado, você não vai ver os próximos horizontes. O que isso quer dizer nessa prática aqui que nós estamos falando? Eu começo a fazer 10, 15 minutos de exercício físico. Conforme eu começo, a minha rotina começa a se modelar esse hábito. Depois que ela começa a se modelar, eu consigo perceber maneiras de melhorar. Verdade. Eu consigo perceber lacunas onde trabalhar na minha rotina. Para que o quê? Eu ganhe 5 minutinhos, eu ganhe mais 10 minutinhos, e na hora que eu vejo, sei lá, passou um, dois meses, já estou fazendo 30, 40 minutos de exercício. Mas se eu não tivesse começado, tivesse esperado a uma hora, eu nem teria começado. Sim, sim. Foi feito um estudo num grupo de... Aí voltou. Está até no livro dos hábitos atômicos. Eu não li ainda. É muito interessante esse livro. E foram separados dois grupos de fotógrafos. Era o grupo qualitativo e o grupo quantitativo. E qual foi a diretiva que os professores deram? O grupo qualitativo, eles iriam tirar uma foto. Iriam trazer, né, na data determinada para a seleção. E o grupo quantitativo, eles iam tirar quanto mais fotos, maior era a nota. Então, 70 fotos, nota 7. 80 fotos, nota 8. E aí, deu-se o prazo, né, e foram feitos as verificações das melhores fotos. Você acredita que... Qual o grupo, Rafa? Foi o grupo que tiveram as melhores fotos? O quantitativo ou o qualitativo? Quantitativo. Quantitativo. Perfeito. E os professores disseram que o grupo do quantitativo... tirar uma foto só. E o medo? E o grupo do quantitativo, o grupo do qualitativo, os professores disseram que eles tiveram as fotos mais medíocres. Porque eles entraram justamente nessa obesidade intelectual. Eu preciso do melhor ângulo. O medo travou, ué. O medo travou. O fator medo. Em contrapartida, o outro grupo foram se desenvolvendo, né, é o que você falou, foi se revelando gradativamente. Então, eles foram aprendendo a partir do processo. Então, muitas vezes, nós esperamos algo interno acontecer pra que eu possa me movimentar. Onde, na verdade, eu preciso externar aquilo pra que a mudança aconteça internamente. Então, é o processo. Cara, isso é tão real. O que eu já cansei de ver gente que vivia repetindo assim, Fernando, é... nossa, eu te procurei pra emagrecer porque as minhas férias tá chegando e eu vou poder me cuidar, né? Essa é a ideia por trás da pessoa me procurar próximo das férias dela. Tanto é que, se a gente for analisar, né, é sempre mais próximo às férias de trabalho de empresa que tem maior procura para emagrecimento. Sempre vai tender a ser por conta desse tipo de mentalidade. E beleza, né? Naquela época, eu ainda... esse paciente que eu tô relatando em especial que foi o que me marcou mais, naquela época ainda não trabalhava com emagrecimento comportamental, com comportamento. Eu buscava personalizar ao máximo a alimentação da pessoa e, entre aspas, ela se virava, né, pra conseguir se adequar naquilo ali. Mas sempre construía junto com ela pra deixar o máximo personalizado possível, né, com as escolhas dela. No começo das férias era maravilhoso, no meio das férias era maravilhoso. a hora que terminava as férias era uma ladeira abaixo. Certo. Por que isso? É parecido com isso que você falou. Porque a pessoa, ela condicionou o momento ideal. Maravilhoso. Ela tá tendo tempo, ela tá tendo recurso, certo? Show. E aí ela faz. Fica mais fácil fazer. Só que a hora que chega o desafio do dia a dia, ela não se preparou pra aquilo. E aí ela vai começar a parar diante das dificuldades. porque ela queria aquele cenário ideal de estar as coisas mais fáceis e tudo mais. Por exemplo, é um perfeccionismo, bem provável que seja, que tem uma insegurança ali do tipo, eu vou fazer academia, mas pra que que eu vou na academia fazer 20 minutos de exercício? Não, preciso ter uma hora de exercício pra ir. Ela começou a trabalhar, não tinha ali uma rotina adequada, mexida, né, então era refém da rotina, chegava todo dia cansado do trabalho, ia pra academia, quem diz em sã consciência que sem estratégia nenhuma a pessoa ia conseguir garantir uma hora de academia lá. Garantiu os primeiros dias e depois não conseguia mais, porque não tinha estratégia, ficou parado no perfeccionismo. Sabe? Então, essa ideia de vou esperar a situação ideal, gente do céu, só de vocês parar isso, vocês já vão estar na frente de muita gente. Só de parar com essa mentalidade e começar a agir com o que tem agora, o pouco que você consegue, vai acontecer isso que o Fernando falou ali, né? Conforme ia tirando fotos, foi ficando melhor. Conforme você começa a fazer 10, 15, 20 minutos de exercício, você vai descobrindo como fazer 20, 25, 30 e assim consecutivamente. De você começar a melhorar o seu almoço, você vai tendo condição de entender o que você pode fazer pra melhorar o lanche da tarde ou o café da manhã. É assim. Você tem um começo, você tem um start. O seu start, ele vai abrir horizontes, vai te revelar como melhorar outras coisas. Mas se eu só fico me condicionando a um perfeccionismo, eu sempre vou ficar refém dele, de situação ideal. Se não tiver aquele prato maravilhoso no meu almoço, pra que que eu vou comer saudável? Não dei conta de comprar as minhas verduras. Só tem um tomatezinho mequetrefe lá na geladeira. Esse mequetrefe é fala da minha mãe, então nem sei se vocês conhecem essa palavra. Ela fala mequetrefe pra tipo, pra quem, algo que você não dá tamanho importância, né? Tem só um tomate esquecido lá na geladeira. Aí a pessoa olha, mas pra que que eu vou comer? Não é colorido, não é bonito, não é saudável, né? Aí pede um delírio, porque não tem algo ideal. Percebe? Mas aquele tomate poderia ser o quê? O legume da refeição da pessoa. É o que tinha. Ela foi lá, fez a melhor salada que ela podia, tinha esquecido de comprar as outras coisas. Isso acontece, porque a vida é assim, a gente... Eu sempre falo, Fernando, que planejamento é feito pra dar errado. O planejamento, ele dá um norte, né? E não é uma escala de acerto, assim, que tipo, eu planejei, vou acertar tudo, vai tudo dar certo. Não, ele vai te dar uma direção. E sim, planejamentos vão dar errado. Aí você aprende com o que deu errado e melhora um pouquinho. Então, gente, menos condições ideais, né? E mais práticas. Comece a colocar em movimento, que o movimento vai te revelar como melhorar. Verdade. Verdade. É verdade. Eu não sei como a gente está muito tempo aqui, hein, Rafa? Oi? Eu não sei como a gente está... Então, acho que já deu uma hora e vinte, né? Você tem alguma coisa mais pra falar aí? Eu acho que os pontos principais que a gente já disse aqui. Eu fiquei instigado, hein? Eu fiquei instigado pra no terceiro momento a gente fazer uma live com esse assunto do perfeccionismo. Nossa! Mas agora vai ser no seu Instagram. Aí eu vou ser convidado. Tá bom. Vamos fazer com brevidade aí. Foi um assunto que surgiu aí no meio de todo o percurso, né? E interessante que a gente não programa nada, né, Rafa? Vai fluindo. Não, é. Eu só contei umas coisas que eu nunca vou esquecer. Mas é conversa. É bate-papo. E, Fernando, acho que dá pra você falar aí um pouco daquela técnica lá. Bom que você já faz o seu pitch pro pessoal aí. se alguém se interessar pode até procurar ajuda. Tá. Como que é aquilo lá? Como funciona? É. Pra quem chegou depois, né, eu tava falando no início sobre as técnicas que eu trabalho. E uma das, né, é o Brain Spot, que é o que o Rafa queria saber. Brain de cérebro e Spotting de ponto onde busca-se através de uma anomalia ocular ou um ponto relevante no olhar onde pode ter associação de um trauma, de uma emoção negativa, de algum transtorno dissociativo. tem a ver com aquela análise de retina lá? Perdão te interromper. Não entendi. Tem a ver com aquelas pessoas que analisam a retina? Não tem nada a ver, não. 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 É feito no próprio consultório, né, interagindo com o próprio paciente. É uma atriz, né, é o corpo, o cérebro e a relação do terapeuta ali trabalhando de forma concomitante. Por quê? Porque a camada ocular ela está conectada com essa região do nosso cérebro aqui atrás que é conhecido como cérebro reptiliano ou cérebro primitivo onde estão armazenados todos os nossos arquivos de memória. Se qualquer um agora se se recorda quando aprendeu falar ou andar eu tenho certeza que não se recorda disso por conta da tendidade. Mas tanto o cérebro quanto o corpo tem essas memórias preservadas, tem essas memórias devidamente registradas. É o que os cientistas chamam de memória implícita ou memória processual. É, tem gente que fala que o nosso cérebro tem até memórias do ventre da mãe, né? É que a gente não acessa. Sim. E essa técnica acessa. Já tive já tive sessões que de fato a gente foi buscar e vieram informações, né? Lá voltada ao útero da mãe. Olha que interessante. Eu acredito super nisso, cara. É. Então é um processo que faz esse reprocessamento de memória, né? Porque invariavelmente o paciente chega acreditando que aquilo que ele está passando é decorrente do momento. onde na verdade foi instalado lá na primeira infância, foi instalado na adolescência e o corpo e o cérebro vão buscar essa autorregulação. Porque todos os dias o corpo e o cérebro buscam essa autorregulação. Sim. Então a técnica é... a técnica realmente faz voltar, né? Fazer esse reprocessamento de memória e buscando onde foi instalado esse... esse trauma, essa emoção negativa, esse transtorno dissociativo, tá? A Renata fez uma pergunta aí, ó. E você pode fazer com quem conhece? Geralmente eu faço. Pode ser online ou a... Geralmente eu faço. A Luísa Carilto perguntou. Geralmente eu faço com uma demanda específica, né? Então a Renata é minha amiga, né? Então na verdade eu faço e... mas com uma demanda específica. Não trabalho sessões mais pontuais. Eu trabalho sessões pontuais pra trabalhar especificamente uma demanda, né? Não é aquela... Não é aquela sessão que eu trabalho todas as facetas da vida da pessoa. Tá. E se pode ser online sim, trabalho com com pacientes dos Estados Unidos, da Inglaterra, de outros países. Nós fazemos aqui online. O Lu aí já segue o Fernando e já troca uma ideia com ele. Todas as pessoas que tiverem interesse sobre isso aí que é... É bem rico isso aí, cara. Eu acho muito interessante. Eu não sei se eu já comentei isso com você, né? Eu tenho uma visão um pouco assim... Não sei se posso falar diferente, né? Sobre a mente humana. Porque eu estudo espiritismo, né? E... Lá a gente entende que... A gente começa a ter essas consciências muito antes do que a gente acredita que a gente tem. Então isso é o que possibilita é de uma maneira bem breve, né, gente? Falar assim. Que a gente consiga ficar registrado ali no nosso inconsciente, no nosso gavetão. Coisas do ventre. Quando a gente estava em processo de formação e tudo. Porque de alguma maneira, né? Eu estou falando de alguma maneira para não entrar aqui em assuntos religiosos. Mas lá a gente entende que quando se começa o processamento, né? Da vida intrauterina, o espírito, ele já começa a se fixar, né? No corpo. No envoltório, podemos dizer assim. E nisso já começa a haver os registros. Já começa a... Tem um ponto específico em que se começa a ver os registros. E aí por meio de uma técnica, né? Tem as regressões, né, Fernando? Tem essas técnicas aí e essa brain spot que você trouxe aí também. Consegue acessar, né? Porque pelo menos no meu ponto de vista, no que eu estudo, né? O cérebro, ele é a antena que o espírito usa para se comunicar e para se relacionar. Então ele consegue registrar tudo ali que o espírito ele carrega também. Acho muito interessante isso. Pra mim fez muito sentido quando eu comecei a estudar, sabe? Fez... Eu falei, cara, tem algumas coisas que se explicam então por meio dessa ideia, né? Achei muito interessante. Mas que massa. Uma coisa que eu ia falar também que a gente tinha comentado é que você tinha comentado comigo que você está com um grupo de mentoria, né? Você quer falar aí para o pessoal como vai funcionar e tudo? É, eu montei. Está bem fresquinho, na verdade. Eu lancei hoje, né? Já falei com o Rafa e já lancei no meu feed lá. Vai ser um workshop, na verdade, de sábado, dia 6 de agosto, da 8h à meio-dia. Com valor bem simbólico de R$27,00. Onde eu vou trabalhar... Onde eu vou trabalhar... Todas as pessoas que estão aqui são obrigatórias de ir lá participar dessa mentoria. Esse é um grupo bem intimista, né? Vou deixar um bem intimista, um grupo bem reduzido. Realmente porque eu quero trabalhar com exercícios, quero justamente trabalhar questões voltadas a comportamento alimentar, né? Sobre esse pensar magro. Então, trabalhar as questões de fome física, fome emocional, comportamentos herdados, questões de autossabotagem. a gente vai desenvolver... Se quiser, se você quiser uma participação especial lá, me coloca à disposição, tá? Um dia propõe um exercício para o pessoal. Opa! Muita honra e prazer. Está gravado, hein? Eu vou querer sim, com toda certeza. Com certeza. Planeja aí, faz nos seus planos os seus exercícios, onde você perceber que entra alguma atividade legal. Você me fala, a gente combina, que aí teria o enorme prazer conduzir o pessoal sim. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo. Então, é isso, gente. Vai ter mais descrições lá na página, né? Quem se interessar, já pode mandar um oi pra mim no direct, que amanhã eu coloco as informações com mais precisão lá, né? Sobre esse workshop. Mas não demore muito, porque realmente, a gente... Não adianta querer fazer num grupo tão grande, tão extenso, que a gente não consegue interagir. Então, eu quero fazer no grupo bem intimista, realmente, né? buscando fazer essa abordagem mais tete-a-tete aí com você. 27 mangos, hein? Menos que uma pizza. 27 reais. É um valor... Tem tempo? Tem duração? Uma ideia de duração disso? 4 horas. A gente vai fazer da 8 horas ao meio-dia. A mentoria, ela vai ter 4 horas. 4 horas. 4 horas. Massa, gente. Então, vocês já chamam lá o Fernando, já conversem com ele pra ver se faz sentido pra vocês, né? Conhecer melhor e tenho certeza que vai ser muito bom. Oi, Fran. Você chegou no finalzinho. A Fran é pra paciente minha e ela, assim como a Kellen, né? Como outras pessoas que passaram aqui hoje, que eu não tô vendo mais, que eu tô vendo só as duas aqui, muito orgulho delas. A Alane também. Nossa, fizeram muitas mudanças, muitas mudanças mesmo. A Fran, a Fran, ela não conseguia... Acho que você permite falar isso, né, Fran? Porque a gente já falou disso também sobre outras coisas. Ah, você quer argumentar? Desculpa. Ela não conseguia comer pouco chocolate. Ela tinha que comer... Vou falar quanto, né? Mas ela tinha que comer bastante chocolate. Hoje, finalmente, ela tem controle melhor, cara. É muito lindo ver isso, né? Quando a pessoa lá passa a ter controle, passa a trazer pro consciente, passa a sair do automatismo. Então, deixa registrado aqui o meu orgulho da Alane, da Kellen, da Fran, de tantas outras pessoas que passaram aqui. com um abraço carinhoso, né? Tem impacto social. Nossa. Reverbera em qualidade. Muito lindo ver, né? A pessoa que vivia coada. A pessoa que vivia coada, com medo de comida, alguma coisa, e aí ela dá a volta por cima e passa a ter uma relação melhor com a comida. É muito lindo ver isso. Queridos e queridas, se ficou alguma dúvida, será online? A Alane perguntou. Sim, Alane, será sim. Será online. Deixa eu fazer em uma plataforma. Maravilha. Respondido. Gente, quem ficou com alguma dúvida, algum, sei lá, alguma curiosidade em especial ou do meu trabalho, o trabalho do Fernando, siga a gente, siga a Alane se precisar, siga a minha pessoa também se interessou. Teremos, era um prazer em conversar com vocês, interagir com vocês e caso precisar de ajuda, contar conosco. Fernandão, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua transparência, pela sua dedicação, pelo seu amor que é notável pela psicologia e pelo ser humano. Tenho certeza que essa live aqui mais uma vez agregou as pessoas. Vai agregar também que eu vou deixar salvo, né? E no podcast, cara, muito obrigado. Se quiser deixar uma última mensagem aí, fique à vontade. Ah, eu agradeço a Bessa por essa nossa interação. Eu confesso que eu sempre aprendo com você, porque eu sei que você não é aquele nutricionista que tem uma receitinha na gaveta, mas foge desse protocolo aí de muitos, né? E vai além do consultório, né? Eu percebo que você vislumbra essa qualidade de vida, tanto na saúde e na mente, né? Então, realmente, casa muito com aquilo que eu vislumbro enquanto profissional e é sempre bom, é sempre gostoso estar conversando com você a ponto do tempo passar e a gente nem perceber. A gente nem vê. Isso mesmo, obrigado. E já está aí prenunciado o próximo tema de perfeccionismo, não é? Sobre perfeccionismo. Obrigado pelas palavras, meu amigo. Acho que eu posso dizer a mesma coisa, né? Para não ficar romantizando tanto, mas sim, é recíproco. É recíproco. É muito bom quando a gente encontra pessoas que, não que têm-se como a gente, mas que traz uma linha de raciocínio mais holística, mais vasta, não tão fechada, não considerando o ser humano uma caixinha. Eu gosto muito disso. E é normal a gente ter, né? É normal a gente ter as nossas diferenças e é muito saudável porque é justamente nessas diferenças que tem coisas que a gente aprende muito. Hoje eu aprendi demais aqui. te ouvindo. Algumas coisas que eu pensava meio que de lança sobre a minha pessoa, ao te ouvir falar, eu falei, ah, então, confirma o que eu tinha pensado. Faz sentido. Você estava falando lá da minha infância, adolescência, de rebeldia. Eu falei, então faz sentido tudo o que eu aprendi na terapia e o que eu penso comigo. Cara, muito obrigado mesmo, pelo seu tempo, pela amizade, pelo profissionalismo e está aceito o convite, sim. Tanto se precisar de alguma coisa para a mentoria quanto para a live que já está fechada. Mas vai ser no seu, não no meu de novo. E obrigado a vocês também que estiveram conosco aí do Começal. Com certeza. Obrigado, gente, pela participação, pelo tempo de vocês. Espero que a gente tenha sido um instrumento bom aqui para a sua semana, para trazer uma luz, talvez, aí no fim do túnel de ajuda que você estava precisando. Vai estar gravado, precisar enviar para alguém, tá? Olha, se você precisa ver essa live do Rafael e do Fernando, manda, vai ser um carinho gigantesco a gente também ajudar essa pessoa. Verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.